Olá, meus amigos, tudo bem com muita alternativa, mas o goleiro Matheus Claus, que está aí na imagem, é um goleiro experiente. Matheus Claus, Alex, Natan, Marcelo, Rian e Rian, Lucas Araújo, Miqueias e Vitinho, Everton Kennedy e Gustavo Kauan. Esta é a provável equipe do Esquadrão de Aço. Nós temos aí o Matheus Claus, o Rian, o Miqueias e o Everton, que já vem na equipe principal do Esquadrão. Os demais, na equipe sub-20, nós vamos claro, assistir hoje pra ver esta turma. Eu estou curioso, por exemplo, pra ver o Kennedy jogar, acho que é um jogador interessante. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, jogador e arrebenta no like, tá aí a arbitragem, Bruno Pereira Vasconcelos, acompanhado do Edvande Oliveira e Wesley Silva, serão os árbitros da partida. A transmissão será na TVE e também na TV Bahia, no canal do YouTube do Esquadrão de Aço. TVE transmite na TV aberta, você vai estar ligado, ligadinho, pra acompanhar com certeza. O histórico do Bahia e a equipe do Doce Mel são três jogos, é, meu amigão, Bahia tem dois triunfos e um empate. O Doce Mel nunca ganhou do Esquadrão. Bahia tem três gols. Aí, galera, você tá ligado, ligadinho, que você vai copiar o nosso link e colocar nas suas redes sociais também, que fala do Esquadrão, né? WhatsApp, Telegram, tá? E a belíssima cidade de Jequié, mas é quente, viu, papá? É quente a cidade de Jequié. Ela amanheceu com vinte e oito graus, no entanto, é normalíssimo, dá aquela esquentada boa, né? Ele é o palco da partida das dezoito e trinta e meu amigão de fé, o Bahia já tomou seu cafezinho, já tá fazendo suas alimentações, almoço e tudo, pra justamente na pré-eleção dezesseis e quinze e estará no estádio a partir das dezesseis e quarenta e cinco. Forte abraço ao nosso público que nos acompanha aí da cidade de Jequié, meu amigão, belíssima cidade da Bahia, beleza? Tem mais na tela aí, é o seguinte, essa informação é boa, deixa eu dar os créditos aqui ao nosso brother, o nosso querido Marcelo Viana, na sua conta do Twitter, ele diz o seguinte, principal promessa das divisões de base do Bahia, o meia Roja Gabriel completa dezesseis anos nesse sábado, dia onze de fevereiro e com isso já pode assinar seu primeiro contrato profissional com o clube. Esta informação é muito importante, é joia da base, inclusive esteve na Copa São Paulo de futebol júnior, o Bahia entende que é um garoto muito promissor e que completando dezesseis anos, provavelmente ele já deve estar negociando aí a assinatura do seu primeiro contrato profissional. Agradecer ao nosso querido Marcelo Viana pela informação, está na conta do seu Twitter, tá aí na tela, Marcelo Viana arrebentando e jogando duro papá. Tá aí na tela também o ranking do público pagante deste ano até então, está também na conta do Twitter do ranking da CBF. Cinco clubes já levaram mais de cem mil pagantes neste início de temporada. A primeira equipe é o Palmeiras seguido pelo Flamengo e Bahia em terceiro lugar. Esquadrão já levou até então cento e trinta e três mil quatrocentos e trinta e seis pessoas para acompanhar o seu time. Depois vem o São Paulo e o Corinthians é o esquadrão de aço. Claro, meu amigão, se o Bahia colocar aí um grande elen com a equipe muito competitiva, Bahia vai disputar aí também um ranking de pagantes, né? De público pagantes na Arena Fonte Nova. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada, gostou do conteúdo, que beleza, muito obrigado pela audiência de todos vocês, ainda teremos mais conteúdos, vamos acompanhar o jogo do Bahia contra a equipe do Doce Mel, equipe amplamente alternativa, é importante, acho que o Bahia precisa de fato alternar, dar oxigenação a essa equipe principal, porque na Copa do Nordeste nós precisamos alavancar, tem um jogo dificílimo contra a equipe do Fortaleza e dos quatro jogos que o Bahia tem para fazer na Copa do Nordeste, claro que são os quatro jogos que nós estamos acompanhando, o Bahia tem três difíceis, né? Fortaleza, Sport e Vitória, dois clássicos aí, três clássicos na realidade e tem um jogo contra o Atlético de Alagoinhas fora, então nesses quatro jogos o Bahia precisa pontuar e pontuar muito, de seis pontos o Bahia só pontuou um pontinho de nada, então a equipe alternativa para jogar contra a equipe do Doce Mel é importante, o Bahia vencendo garante a primeiro, o primeiro lugar na classificação, o Bahia já está classificado, mas vencendo a equipe do Doce Mel estará garantido na primeira colocação que dá vantagens para o Bahia na fase eliminatória. Outro ponto importante é que o Bahia também possa colocar esta equipe para jogar contra o Itabuna, o jogo também é fora de casa, o Bahia só tem dois jogos no Campeonato Baiano, já está classificado e vencer o Doce Mel é muito provável também, a equipe do Doce Mel está muito mal na competição, luta para não cair, beleza? Então está aí na tela o provável time do Bahia, Matheus Claus, Alain, Natan, Marcelo e Rian, Lucas Araújo, Miqués e Vitinho, Everton Kennedy e Gustavo Kawan, está ali entre parênteses o Léo Guerra que pode entrar também, beleza? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, não esquece do like não, esquece do like não, dessa moral pra gente, copia o nosso link nas suas redes sociais, Telegram, WhatsApp, se você não conhece ainda o nosso conteúdo, que beleza, gostou? Se inscreve no canal, somos mais de oito mil, temos uma meta para chegar em dez, quem sabe podemos chegar em dez aí ó, na estreia do Bahia, no Campeonato Brasileiro Série A. Forte abraço a todos vocês, valeu!